Olá, meu querido e minha querida canceriana, meus amores do signo de câncer, sejam bem-vindos à página Cássia, Suzana, Tarô e Terapia, como é bom ter vocês aqui. Mas me conta, câncer, pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários, como é que foi o teu Marte, o teu Mercúrio Retrógrado. Conta pra mim, por favor. E não se esquece, viu, câncer no signo solar, na Lua e no Ascendente, como é que esse período danado afetou você. E eu quero contar pra você aqui, com o Tarô, como é que vai ser depois, depois disso tudo passar, como vai ser esse período. Porque vamos combinar, meus amores, Marte e Retrógrado não teremos mais em 2023, mas teremos novamente Mercúrio Retrógrado em abril. Exatamente, 21 de abril, Mercúrio volta a estar retrógrado nos céus. Mas eu quero dizer aqui pra você, e aí já se inscreveu? E aí já deixou seu like? E aí já apertou o sininho? Ajuda a Cássia, Suzana, a crescer pra gente trazer mais material, mais novidade aqui. E gente, muito obrigada por tanto carinho, por tantas mensagens, eu fico tão feliz. Nossa, que orgulho ter você aqui, a gente tem prazer, assim que a gente pode, a gente lê, a gente responde você, tá bom? Câncer, o câncer, qual a energia que tá aguardando pra você depois desse Marte e desse Mercúrio Retrógrado, hein? Vamos lá? Câncer, três cartas do Tarô de Marcelo. E eu vou embaralhar aqui o Lenormand, porque eu quero saber o que o Lenormand também vai dizer pra você, né, câncer? Vamos lá, câncer, Lenormand. Como vai ser depois disso tudo, depois que passar isso tudo? As energias para câncer. Mais três cartinhas, já gostei. A Carta do Diabo, a Carta da Estrela, a Carta do Enforcado, realmente, né, vamos combinar. Foi um periodozinho danado de pausa, mas principalmente, tá? A Carta da Estrela, a Carta do Diabo, a Carta do Enforcado me dá a ideia aqui, bem prática, bem fácil, que foi um período bem pesado, um pouco pesado, cansativo, exaustivo pra vocês do signo de câncer. Muito provavelmente isso pode ter afetado, tá? A questão do sono, Mercúrio, Marte Retrógrado afetou também o emocional. Vocês podem ter sentido um pouco de raiva, um pouco de tristeza. Isso afetou mesmo, deu uma desequilibrada. Começou a melhorar lá pelo quarto, quinto dia, você começou a sentir um pouco de alívio, né? Mas ainda assim, aquele pezinho, aquele pezinho de tristeza, um pouco de melancolia. Mas vai passar. Muito importante que o Tarot diz aqui pra você, você não continuar com essa vibração baixa nos próximos dias, tá? Porque Mercúrio Retrógrado só retorna em abril, dia 21 de abril. Então você vai ter um tempo bastante ótimo pra você repor essa energia, esse sono, essa preocupação, tá? Você limpar esse peso que aconteceu em Marte, Mercúrio Retrógrado no início do ano, tá bom? A carta do cão, a carta do mensageiro e a carta da morte. Já falo que esse período depois, tá? Final da retrogradação vai ser altamente diferente. Um ciclo completamente diferente e que você deve, acima de tudo, a carta do cão e a carta do mensageiro, você deve imediatamente voltar a focar em você. Voltar a focar em você. A carta da morte, tirei mais uma aqui, tá? A carta do caixão, que é a carta do reinício, a carta do ciclo. Junto à carta da estrela, fortalece, tá? Repete, afirma que o que é passado, passou, vai ficar pra trás, não vai ficar nenhum resquício de peso, tá? E vocês não devem, de verdade, trazer nenhuma memória, ficar revivendo, ficar remoendo. Porque a gente sabe que os nossos irmãozinhos do signo de câncer gostam de ficar remoendo às vezes. Deixa passar, libera, deixa, passou, passou. Foi vibração astral, não tem nada a ver com você. Principalmente se alguém disse, falou, não encasqueta. Foi no período, tá? E reavalia, vê se também não foi da tua parte algum peso que aconteceu, viu, câncer? Então, a gente tem que ver que nem tudo são os outros. Às vezes, pode ser a gente também. Aqui fala que releva, transforma de novo a carta da foice. Precisa que você não carregue nenhuma mágoa, limpe tudo isso. Porque isso vai trazer boas mudanças, tá? Nesse novo período sem Marte, Mercúrio e Retrógrado. Já me dá aqui, tá? A carta da chave confirmando caminhos novos. A foice, novos ciclos, novos, novos e profundos. Então, eu vejo aqui que vai vir uma limpa de coisas antigas com esse Mercúrio e esse Marte e Retrógrado que ficou pra trás. Em compensação, novos ciclos, novos projetos, novas energias, novas portas, janelas, fechaduras. Então, eu quero que você, que é do signo de câncer, que você passe por tudo isso. Atravesse tudo isso, principalmente quem tá no desvio profissional. Olha que coisa maravilhosa. Você tava achando que tava parado demais? Em compensação, depois vai ficar corrido demais. Maravilha, câncer! Então, confia, tá? Confia nessa nova energia. Esse período de retrogradação foi um período de peso, mas você tem que pegar essa nova energia. O que eu indico pra você, tá, câncer? Banho de sal grosso. Fazer uma entrada no mar, tá? Vá à praia. Mole seu pezinho se você não gosta de entrar na praia, mas faz um banho de sal grosso. Faz um banho de ervas, de sete ervas, se você não vai à praia. Faça em casa, reenergize, faça a sua meditação, fique em contato com a natureza. Tira essa coisa, mas esvazie o pensamento de coisas negativas, não vai atrás de zica, não, tá? Porque você vai pegar uma energia muito boa, muito produtiva e abundante daqui pra frente. Então, pula em cima do cavalo branco, meu filho, e vai, câncer. Porque o período de sucesso tá começando e 2023 é o teu ano, tá, câncer? Presta atenção, queridos, eu fico aqui com essa mensagem pra você, tá, câncer? Presta atenção e não se esquece, inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve pra receber as novidades e vai aparecer aqui também o telefone pra contato da Cássia Suzana, pra você efetuar essa consulta comigo, pra você aprofundar mais no que tá acontecendo no teu caminho, marca tua consulta, marca! E eu te espero, 2023 vai ser bombástico, feliz e cheio de sucesso pra você, câncer. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho